Nossa, será que meu irmão tá em casa? Porque a gente vai pra uma nova casa, nós vamos se mudar pra uma nova casa. Deixa eu ver, meu irmão falou que tava aqui preparando algumas coisas que a gente ia ter que se mudar, mas... Eu acho que meu irmão tá dormindo, não é possível isso não. Não, ele não tá dormindo não. Não. Ah não. Acorda, vamos, acorda! Não acredito nisso. Você está dormindo. Ah, o que, o que, o que? Tudo bem. Ué! Nossa. Eu vi essa porta, eu ia falar, ué, pra onde é que essa porta vai? Olha por aqui, ó. Parece que já vai direto na escada, né? Tipo, eu olhei tão rápido e ia falar, ué! E é uma porta do nada, mas tudo bem. É, eu tô olhando aqui a nossa casa e não tem nada arrumado, por exemplo. Você sabe que a gente vai se mudar hoje, né? É verdade, a gente ia se mudar. Você falou que as coisas já estavam arrumadas, cadê as coisas que estavam arrumadas? Eu não me lembrei. Você comprou as coisas que era pra comprar. Não, né? Não. É, vamos ter que fazer isso daí antes de mudar pra nova casa. Mas tudo bem. Vamos ter que fazer algumas compras e também vamos ter que fazer outras coisas. Pega um carro aí, tá bom? Porque a gente vai precisar sair. Mas tudo bem. E galera, eu vou contar até cinco. Vocês deixam o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação, tá bom? Um, dois, três, quatro, cinco. Tudo bem. Beleza, deixa eu ver aqui, ó. Vamos. Ó, a gente vai ter que comprar algumas coisas. Vamos ir no mercado primeiro? É, melhor. É. E eu vi que o pessoal tava falando algumas coisas também sobre a nova casa. E eu queria falar com você. Porque eu não sei se realmente é verdade. Mas eu já quero falar. Porque se acontecer alguma coisa, eu não sei o que foi. Quer dizer, tudo bem. É, eu não sei se eu falo pra você ou não. Ah, fala. É. Vamos comprar algumas coisas aqui primeiro. Comprar algumas coisas aí. Nossa, será que eu falo pra ele o que me falaram? Que aquela casa é assombrada? Eu não sei. Se eu falar pra ele e ele não quisesse mudar pra aquela casa, o que eu vou fazer? Hum, eu não sei, eu não sei. Eu vou esperar ele comprar algumas coisas. E eu vou falar com ele. Mas eu espero que ele falhe, ah, eu acho que não tem nada a ver. Porque se ele não quisesse mudar pra nova casa, eu não sei o que eu vou fazer. Mas tudo bem. Já comprou aí algumas coisas? Já comprei. Beleza, pode vir aqui. Vamos ir pra casa. Na verdade, vamos vir aqui, ó. Tô com fome. Comprar algumas coisas aqui. Pode guardar aqui, ó. E vamos comprar algumas coisas. Eu tô com fome. Você tá com fome? Porque você estava dormindo. Hã? Eu tô com fome. É, vamos lá comprar algumas coisas aqui, ó. Vamos ver o que tem aqui. Então, o que eu tava falando pra vocês é que eu encontrei algumas pessoas, né? Antes de se mudar pra aquela nova casa que a gente vai. Eu encontrei algumas pessoas que estavam falando que já morou naquela casa. E eles falaram que é uma casa amassombrada. Casa o quê? Não, o quê? Valei nada. A casa é bem bonita. Você vai ver uma casa muito grande. É uma mansão! Deixa eu ver aqui, ó. Comprar um sorvete. Nossa, será que tem um sorvete? Nossa. Como é que eu vou falar isso pra ele? Eu não sei. Mas tudo bem. Tudo bem. Eu tenho que te falar, né? O quê? Então, eles falaram que aquela casa é uma casa mal-assombrada. Mas eu não sei. Porque, por exemplo, o que você acha? Será que pode ser mesmo uma casa mal-assombrada? Ou eles falaram só pra, sei lá... Ah, eu acho que não. Acho que é tudo bem, né? É, eu acho que é. Tudo bem. É, vamos ir pra nossa casa, vamos preparar as coisas e vamos pra nossa nova casa. Que falaram que é uma casa mal-assombrada, mas não é. Eu acho. Mas tudo bem. Vamos ir pra casa e aí a gente já vai pegar as nossas coisas e vamos ir pra nossa nova casa. Certo? Certo. Então, tudo bem. Vamos vir aqui. Essas coisas que a gente comprou, a gente já guarda pra nova casa, tá bom? Tá bom. Ó, vamos vir aqui, ó. Vamos pegar as nossas coisas e a gente já vai pra nova casa. Eu vou pegar aqui, ó. Deixa eu ver. Algumas coisas. Deixa eu ver aqui, ó. Calma. O que eu vou precisar? Eu acho que isso daqui já tá bom. Pronto. Eu acho que eu já tô com tudo aqui que eu preciso. E você? Calma aí. Deixa eu pegar, deixa eu pegar. Tá bom. Nossa. Eu quero muito ver a nossa nova casa aí. Eu espero que não seja uma casa mal-assombrada. Deixa eu ver. Beleza. Esperar meu irmão pegar as coisas. E a gente vai pra nossa nova casa. Não vai querer, não, é? Eu vou pegar as coisas depois. Ah, tudo bem. Então, vamos. Calma. Você quer que eu te ajude a pegar? Não, não preciso. Ah, tá bom. Tá bom. Eu acho que é mais fácil. Melhor. É. Vamos. Pronto. Aqui, ó. Eu vou te ajudar. Vou pegar aqui as coisas pra você. Vê se vai. Pronto. Foi, foi. Agora eu vou pegar as minhas coisas aqui de novo. Pronto. Vamos? Vamos. Tudo bem. Vamos guardar aqui, ó. As nossas coisas no carro. Nossa, calma. Deixa eu guardar aqui no carro. Beleza. Pronto. Vamos, então, pra nossa nova casa. Beleza, já tá bem tarde, então já vamos pra nossa nova casa, tá bom? Tá bom, vamos lá. Vamos, porque já está quase de noite. É, eu acho que a gente deveria ter ido pra essa casa quando tivesse de dia, né? Porque é o que eu falei pra vocês. Falaram que aquela casa é mó assombrada. E agora nós saindo pra aquela casa, o que você acha? É, eu não sei. Ué, é essa casa da montanha, mas... Calma. Você tá vendo alguma coisa ali? É, não. Não? Ué, então vamos embora, velho. Ué, pensei que eu tava vendo alguma coisa ali, mas sei lá. Meu irmão não tá vendo nada. Ué. Beleza. Vamos ver. Nossa, o que que é isso? O que é isso? Ué, o carro sumiu do nada. Isso é muito estranho. Nossa, vambora rápido. O que que tá acontecendo? Vamos conhecer a nova casa. Ué, ali, ó. Tá vendo ali em cima? O que que é aquilo? Ué, sumiu. Não tem nada. Não tem nada ali em cima. O que que é isso? Eu sei lá o que que tá acontecendo. Vem. Vamos ver aqui. Vamos entrar por aqui, porque eu sei lá. Meio estranho. Vamos vir por aqui, ó. Na verdade, vamos ver ali mesmo pelo lado normal, né? Eu já entrei. Ah, tudo bem. Tem alguma coisa aí? Uma casa meio diferente mesmo, né? Mas eu acho que é normal. É bem diferente. É, mas eu acho que tem como mudar isso daí depois. Mas tudo bem. Ué. Tem algumas coisas aqui, ó. Bom, vamos conhecer um pouquinho. Aqui, ó. Vai ser onde a gente vai deixar o carro. Mas o carro sumiu. Isso é meio estranho. Mas tudo bem. Deixa eu ver. Vamos subir aqui em cima. Vamos ver o que que tem aqui. Se tem alguma coisa. Nossa, você viu aquilo! O que? O que? Ué. Não tem nada? Ué. Que estranho. Nada não. Aqui, ó. Tem um quarto aqui. Tá vendo, ó. Ué. Eita. Acho que tem alguém chamando. Calma aí. Alguém não tava chamando aqui? Não tem ninguém, hein? Muito estranho, né? Não tem nenhuma pessoa chamando aqui. Mas eu escutei que alguém tava chamando. Você escutou também, né? É, eu escutei umas batidas na porta. Beleza. Vamos. Vamos continuar conhecendo essa casa. Tá tudo meio diferente. Ou sei lá. Vamos. Vamos ver, ó. Aqui tem o quarto. Esse aqui a gente já viu, né? Eu vi alguma coisa. Ué, deixa eu ver. Não, não tem nada. Tudo bem de boas aqui. É, tinha alguma coisa aqui. Não tô vendo nada. Tem um quarto aqui. Outro quarto aqui, ó. E tem também. Deixa eu ver. Ah, tem um outro quarto aqui também. É, essa casa tem três quartos. Ué, olha isso. Tem um lugar diferente aqui, ó. É, tem um lugar escondido. Muito estranho. Ué, calma. Acho que eu vi alguma... Ué, olha isso. O quê? Vi alguma coisa se mexendo aqui, ó. Mas não tem nada. É, não tem nada. Tive uma ideia. Vem, vem. Vambora, vambora. Nossa, nós vai estar indo embora. É, vamos lá. Vai, eu na minha casa. Eita. O que que é isso? Nossa, irmão. O que que a gente vai fazer? Porque o nosso carro sumiu. Como é que a gente vai embora? A gente tá longe. É verdade. Bom, vamos continuar aqui nessa casa. Ué. Parece que tem alguma coisa ali, ó. Tá vendo? Tô vendo. Ué, sumiu. Sumiu. Que estranho. Vamos entrar nessa casa aqui. Eu não sei o que que tá acontecendo. Mas eu tive uma ideia. Ué, eu vi alguma coisa ali. Ou será que não? Acho que não. Então vai lá primeiro. Por que, ó? Ué, por quê? Não sei. Porque você falou que não ouviu nada. Tá tudo bem. O que que foi? Saiam da minha casa. Mas essa casa é nossa. Saiam dessa casa. Nossa, o que que tá acontecendo? Eu não acredito. Calma, eu vou falar com ele agora. Essa casa é nossa. Ele sumiu. O que que a gente vai fazer? Eu não sei. Calma, ele não está aqui, ó. Vamos subir aqui, ó. Será que ele foi embora? Eu acho que ele foi embora. Agora a casa é nossa. Nossa, essa casa é nossa. Mas a casa já era nossa. A gente comprou essa casa, né? É verdade. A gente se mudou pra nova casa, mas tá tudo meio estranho. Não acredito. Nossa, agora que eu lembrei. O quê? O que eles falaram que a casa é mal-assombrada. Então realmente é verdade. É, eu acho que a gente deveria, sei lá, voltar pra nossa casa. Ah, mas eu vou ficar nessa casa aqui mesmo. Porque, primeiro, a gente já não tem o nosso carro. Já tá bem tarde. É melhor não ficar aqui. Ah, eu vou ficar nessa casa. Eu não sei. Eu acho que não é uma boa ideia. Eu acho que é uma boa ideia, porque a casa é nossa, né? E ele parece que já foi embora. Então tá tudo bem, eu acho, né? Eita! Eita! O quê? Ele apareceu na porta. Não, não apareceu não. Tá bem de boa. Nossa, ele apareceu mesmo. Nossa, corre! Eita! 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 E aí